Vamos fazer então o react, vamos começar essa live aqui com o react da VS650 que o meu querido Davizão, Davi Alves, pediu pra eu fazer há um mês, eita, quase um mês, quase um mês, e tá aqui ó, e eu estou chupinhando, obviamente, o motor 1.com, a matéria do meu lindo, querido amigo, Tiago Moreno, ele sim, um dos maiores jornalistas automotivos do Brasil, e aqui a matéria do dia 23 de novembro de 2021, hoje é 14 de dezembro, só pra vocês verem como esse canal aqui é um canal de notícia, né, é de notícia mesmo, tá aí ó, chupinhando, pedindo a licença aí ao site motor 1.com, e ao meu querido amigo Tiago Moreno, grande jornalista automotivo, vou ler aqui, vou chupinhar a matéria, vou fazer esse react aqui da VS6, juro que eu não vi, tá, eu tinha visto só o design dela, rapidamente, mas eu não vi nada de specs, e eu quero ter essa experiência agora aqui com vocês, porque eu já sabia da vinda dessa moto há uns seis meses, o mestre Splinter já tinha me falado, se não seis meses, quatro meses, o mestre Splinter já tinha comentado que essa moto viria, mas que eu só poderia comentar da vinda dessa moto, é, a partir do dia 15 de novembro, né, mas obviamente eu não, não descumpri com a minha promessa, com, né, a confidencialidade, e acabei, só hoje, 14, ó, mestre Splinter, tá vendo, ó, um mês depois, então você pode contar comigo sempre a confidencialidade, o mestre Splinter já tinha comentado comigo que viria essa moto, mas ele pediu confidencialidade, e eu, realmente, eu respeito demais isso, eu acho que é uma coisa muito importante, e aqui não é canal de notícia, eu prefiro que os canais de notícia deem as notícias, e eu sou um analista, eu faço análise, eu faço a crítica, e vamos lá, vou fazer uma análise aqui da VS650, uma moto aí que já tava na hora, né, galera, tava na hora de rolar essa atualização, já veio tarde, na minha opinião, demorou muito, e é muito bem-vinda, e obviamente que eu bati o olho aqui, já gostei do design, porque, é, eu já percebi que ela, ele tem um biquinho aqui, se eu não, sei lá, ficou uma coisa meio, é porque é uma crossover, né, galera, pra quem não sabe, essa moto é uma crossover, ela não é uma trail, é uma crossover, que é um misto aí de naked com trail, é uma moto pra rodovia, e essa provavelmente na foto é a versão Tourer, que já vem com as malas laterais, rígidas, e faróis auxiliares, e esses faróis auxiliares são bem interessantes, que são bem grandes mesmo, comparado aí a V-Strong, que tem um farol aí bem pequenininho, bem chulezinho, e pelo que eu sei do pessoal que tem a VS300, X300, esse farol é muito bom. O que eu tô observando também, que esse, vou chamar essa frente aqui de cara de tubarão, e tem esse pequeno bico aqui, que, sei lá, dá uma diferenciada aí, da Ninja, dá uma diferenciada, mas ela segue a mesma linha de design pelo que eu tô vendo aqui, da Ninja, da Z400, desculpa, da Ninja 650, desculpa, e da Z650, e também a Z400, e eu espero que a futura Versys X400 siga essa linha aí de design, né? E, obviamente, que esse motor 650 é um motor consagrado, é um motor aí que, eu particularmente não, eu só tenho a crítica que ele não é um motor tão econômico assim, mas vamos chegar lá na frente, que eu vou fazer as minhas considerações. Tá aqui, eu vou ler a matéria do meu querido Tiagão, um beijo, Tiago Moreno, obrigado aí por prestar esse serviço pra gente aí, de forma tão respeitosa, então, você é um profissional extremamente responsável, eu acho que eu posso dizer isso, Tiago Moreno, que já veio aqui algumas vezes, quero que ele venha aqui de volta pra gente bater um papo, que é sempre muito divertido. E ele diz aqui que no salão, no maior salão de motos, o Eikman, a partir do dia 25 de novembro, ele fala aqui que as marcas vão apresentar suas novidades, e também a Kawasaki apresentou a Versys 650 2022. Manteve as características que marcam, que a marcam, né? A moto, no caso, suspensões de longo curso, rodas de liga leve, com linhas mais modernas, tá na Europa as configurações Tourer Plus e Grand Tourer. Ó, aqui no Brasil nem essa Grand Tourer vem, né? E aí, vamos ver se aqui na matéria do Tiago, ele explica quais são as diferenças. É... E aí vai passar a contar com duas opções focadas no uso urbano, a Urban e a Tourer. Eu acho que aqui no Brasil nem isso tem a Tourer Plus e a Grand Tourer, só tem essas duas, a Tourer e a Urban, né? Uma pena, né? Mas pra vocês verem que lá na Europa é outra parada, né? Lá eles não têm medo de arriscar, colocar várias versões. Aqui no Brasil, geralmente, por uma questão de mercado mesmo, eles não apostam em versões muito... Muitas versões, né? Em diversificar as versões. Aí, o Tiagão diz aqui que o motor em si não mudou, uma vez a Kawasaki já tinha repaginado o motor no ano passado para atender as normas de emissões do Euro 5. Então, permanece o bicilíndrico, paralelo de 640 cm³ de cilindrada, arrefecimento à água, capaz de entregar 69 cavalos de potência, menos do que a Vestron, a 5,8 kgf de torque, é a mesma coisa da Vestron, cavalaria um pouquinho menor do que a Vestron, mas o torque é basicamente o mesmo, a Vestron tem 5,9, sendo atrelado um câmbio de 6 marchas e uma transmissão final por corrente. A Vestron também tem um câmbio de 6 marchas. Eu vou ficar comparando com a Vestron porque, na minha opinião, são 3 motos que fazem aí uma competição muito acirrada no mercado brasileiro, Vestron 650, VS 650 e a NC 750X. Então, eu vou tentar fazer aí um comparativo com as três, sendo que a NC 750X, a nova, ainda não desembarcou aqui no Brasil, a Honda ainda não anunciou, mas lá na Europa já temos aí uma versão repaginada, melhorada e com controle de tração e eu estou na expectativa que esta moto venha com controle de tração. Será que vem? Vamos lá. Tanto a NC 750X quanto essa 650i. Vamos ver, né? Ai, ai, ai. Ah, cala, saca. Eu juro que, gente, eu não sei de nada o que está acontecendo. Vamos ver. Não li nada, não vi specs, eu estou aqui reagindo com vocês. Agora, a Ventureira Média passará a contar também com o novo painel de instrumento, tela de TFT colorida, né? É óbvio que tem que acontecer isso, todas as motos estão aí migrando para o painel TFT, só a Suzuki aí que insiste em manter na sua Vestron 1050 com painel LCD ainda, e eu não estou nem falando da Vestron 650, que é um modelo que não foi atualizado ainda. Mas, se a gente enxerga a Suzuki, né? E aí a gente está falando de Suzuki Japão, tá, gente? A Suzuki aqui do Brasil, né? É um atravessador, a J Toledo. Então, quando a gente vê que a Suzuki Japão mantém um painel LCD na sua moto topo, que é a sua crossover topo, a Big Crossover, que é a Vestron 1050, imagina na repaginação da Vestron 650, indo na contramão de toda a tendência global, né? Por mais que os fãs da Vestron digam, ah, mas é porque menos é mais, por favor, né? Os caras não estão cobrando menos por um painel LCD, muito pelo contrário. A Vestron 1050 custa mais de R$ 85 mil aqui no Brasil e os caras com o painel LCD, né? Enquanto suas concorrentes com quase o mesmo preço, todas com painel TFT. Mas vamos lá, o foco não é a Vestron. Vamos lá, a Vestron aí evoluindo para um painel TFT, sai do painel LCD para um painel TFT. E iluminação aí full LED, né? Toda LED, a moto inteira, farol, lanterna, piscas, toda em LED, né? Ah, maravilha! Eita, tá aqui! Segundo o Tiago Moreno, a nova Kawasaki Vestron 650, finalmente! Aí, Tiagão é massa, cara. Tá vendo como ele tá antenado com a gente, com a nossa expectativa? Finalmente oferecerá o controle eletrônico de tração, que poderá ser ajustado em dois níveis. Ótimo! A moto também passa a contar com para-brisa, cuja regulagem ficou mais simples. Oferece quatro alturas diferentes. Marca afirma que o tanque de combustível é capaz de comportar 21 litros. Show de bola, mantendo a proposta da... Pô, tô tão feliz, galera. É legal. Percorrer longas distâncias. Ó a minha felicidade, galera. Pô, tô feliz. A Kawasaki não decepcionou. Não tem previsão para o Brasil ainda. Mas, galera, eu não sei se eu posso falar isso. Ô, Mestre Splinter, desculpa. Mal, vem para o Brasil, galera. Vem para o Brasil. Ano que vem tá aqui, tá? Essa moto ano que vem tá aqui. Tá certo? Mestre Splinter, desculpa, tá? Se não era para falar isso. Mas ano que vem essa moto tá aqui. Pô, Tiagão, legal a matéria. Matéria objetiva. Falou tudo o que eu queria saber. Faltou só algumas fotinhas. Mais fotinhas da moto. Ah, tá aqui. Não, desculpa, Tiagão. Tá aí, ó. Eu tenho que pedir desculpa ao meu amigo Tiagão. Mandou foto. Mandou muito bem, Tiagão. Deixa eu fechar essa josta aqui. Vamos lá. Bora ver aqui, ó. Fotinhas da moto. Deixa eu tirar essa zorra aqui. Tá, não quero mais ver. Olha só, galera. Tá legal pra caramba. Muito legal. O painel não é um painel, ó meu Deus, né? É um painel TFT, mas podia... Sei lá. Não é... Vamos lá, galera. Eu tô muito feliz porque essa moto... É, realmente eles colocaram um pequeno bico aqui que... Vamos lá. Eu vou tentar passar a minha sensação aqui pra vocês. Eu achei esse troço aqui um apêndice. Pra que esse treco aqui, gente? Pelo amor. Pra que esse troço aqui? Pra que, calça? Que esse troço aqui... Só pra dizer que é uma... É uma... É uma... É uma crossover? Ah? Que negócio estranho do nada. Não precisava. Eu acho que não precisava. Não, mas tá bom. Tá bom, galera. Não tem problema, não. Segue a mesma linha. Mesma... Aquele amortecedor visível aí na lateral. A mesma linha. Mudou aí. Fez um facelift legal. Essa moto, gente. É uma moto excelente. E... 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 Só faltou... Eu não sei se ela tem embreagem deslizante. Eu não sei se tem. Geralmente as motos da Kawasaki tem embreagem deslizante. Faltou essa informação. Eu não sei se ela tem embreagem deslizante. Se quem quiser colocar nos comentários, por favor, coloca aí essa informação. Mas... Tô super satisfeito com o que eu vi aqui. Acredito que aqui no Brasil venham duas versões. A versão que lá na Europa é chamada de Urban ou Urban. E a versão Tourer deve vir pra cá. A Tourer vem com as malas laterais, malas rígidas. E esses... Faróis auxiliares. Vamos colocar aqui em cima. Tá aqui. E... Tô super feliz. Principalmente pelo controle de tração. Por quê, galera? Obviamente ela tem ABS, né? Ela... Eu espero que ela venha com embreagem deslizante. Porque é coisa que a Kawasaki tem nas motos mais básicas. Então eu vou afirmar que deve ter, né? As motos mais básicas tem. Inclusive as irmãs. As irmãs da Averses tem. Por que que ela só não teria? Então eu vou tomar como base. Porque a mecânica é a mesma. Deve ter embreagem deslizante. Embreagem assistida, inclusive. E aí, galera. Essa moto se torna um grande player aqui no Brasil. Uma excelente moto aí. Excelente custo-benefício. Pra quem quer uma moto de 650 cilindradas. Não quer pagar mais por uma moto de mil cilindradas. Não precisa disso. Eu tenho uma moto de 650 cilindradas. E digo pra vocês. Dá pra viajar tranquilamente com garupa. Essa moto aí tem uma capacidade de carga adequada pra um casal. Ou pra duas pessoas viajarem. Ainda mais com essa possibilidade da mala lateral. Você colocar um top case ou um baú atrás. É uma moto que já tá preparada. Você não precisa nem colocar farol auxiliar. A única coisa que eu colocaria aí seria protetor de cárter e protetor de carenagem de motor. Uma protetor extra. Aí sim, ela fica pronta pra viajar. E mais nada. Tá? Perfeita. E o controle de tração. Só pra eu fechar esse meu react. Controle de tração. Salva vidas. Eu vejo alguns inscritos falando. Teve um inscrito mesmo que eu li hoje um comentário dele dizendo. E é um comentário de uma pessoa apaixonada pela moto. E aí ele fica cego e quer cegar os outros. Ele tá dizendo que ele fez um relato bem extenso. Dizendo que ele tem uma Vessis 650. Da antiga, né? Da anterior a essa. E dizendo que a moto é maravilhosa e que não precisa de controle de tração. Não precisa de controle de tração. E controle de tração é o item desnecessário para ser pago. E aí eu respondo pra você que tá me assistindo. E pra quem tem uma visão apaixonada. Que é o mesmo tipo de pessoa que tem uma moto que não tem um item de segurança. E ele fala assim. Ah, pra que ABS? As motos antigas não tinham ABS. Mas também morria mais gente, galera. ABS sempre salvou mais vida. É sempre mais... Seguro você ter uma moto com ABS. Então a pessoa que diz que ABS não é necessária é no mínimo estúpida. É uma porta. Então tá aí. Esses itens, eles estão aí pra poder preservar a nossa segurança. Aumentar a nossa segurança. Preservar a nossa vida e aumentar a nossa segurança. Então o ABS, o controle de tração. Tudo isso são itens que... A embreagem deslizante, na minha opinião, a embreagem deslizante, pro tipo de tocada que eu tenho e pra viagens, é um item de segurança. Ele evita um travamento da roda, da roda traseira, obviamente, numa redução brusca de marcha. Então não trava a roda. Então a embreagem assistida é conforto. Se você tem uma suspensão invertida, que essa moto também tem, que eu tô vendo aqui, suspensão invertida. Então você tem uma suspensão invertida, você tem mais conforto. Então tudo isso, eu acho que tem uma suspensão invertida aqui. Se não tiver, peço desculpas, tá gente? Se não tiver suspensão invertida, peço desculpas pelo meu erro. Então, controle de tração, da mesma forma que o ABS, salva vidas. É um item de segurança. Tá bom gente? Então sim, a Versys, ela precisava desse controle de tração, a Versys 650, porque a sua concorrente direta, a Vestron, já tem um controle de tração desde 2019, se não me engano, ou 2018, mas eu acho que é 2019, já veio com controle de tração. Isso faz uma diferença. Por mais que você tenha que pagar 8 mil reais, 10 mil reais, vale a pena. Eu tenho motos com controle de tração e motos sem controle de tração. Você percebe a diferença na condução mais segura. Então, faltava isso nessa touring aí, nessa moto pra viagem. Excelente. O único ponto de observância em comparação à Vestron é o consumo, tá? Essa moto, ela perde em consumo pra Vestron. Outro fator importante, tanque de 21 litros. Excelente. O da Vestron são 20. Essa, 21 litros, tá? E aí, é uma questão de escolha mesmo. Já vi ali que tem suspensão regulável. É muito parecida aí, tá muito parecida com a Vestron. Ainda digo que eu ficaria muito balançado aí entre as duas, entre a Vestron e a Versys. Acredito que ela venha num preço mais competitivo do que a Vestron. Lembrando que o acabamento dessa moto é superior à da Vestron. Kawasaki, né? Kawasaki, né? Kawasaki, geralmente, tem um acabamento superior à Suzuki. E eu ficaria bem balançado aí em ter uma V650. Veremos agora a chegada da nova NC750X, que tem uma vantagem em cima, tanto da Vestron, quanto dessa belíssima V650, que é o consumo. A NC750X é a mais econômica de todas. Mas, sem dúvida, fica aqui minha felicidade, meus parabéns à Kawasaki. E pela grande evolução, tanque de 21 litros, uma moto completa, uma moto com controle de tração. Estou feliz da vida. O design aí, eu já esperava que viesse com esse design. Só achei esse troço aqui meio estranho, aqui desnecessário. Ficou um negócio meio estranho, já que tem um bico aqui. Para que esse troço aqui? Ficou um negócio nada a ver. Mas isso é uma questão de detalhe. E ano que vem, provavelmente, essa moto já estará à venda aqui no Brasil. E acredito que venha num preço mais competitivo do que a Vestron. Então, já é uma boa moto aí para você que está esperando, que quer comprar uma moto para viajar, para poder levar garupa, levar carga, fazer longas viagens, rodar na cidade aí com uma certa dificuldade. Porque é um trambolho, dá para rodar, dá. Mas uma moto que você vai poder rodar na cidade e fazer longas ou curtas viagens, tá? Com muito conforto, segurança, segurança. Então, parabéns à Kawasaki. Em breve, essa moto provavelmente estará aqui no Brasil. Lembrando, rodas de liga leve, pneus tubeless, sem câmara. Isso é muito bom. Prática, segura, maravilhosa. Estou doido para rodar na moto dessa aí. Parabéns à Kawasaki. Eita, estou feliz. Legal, legal quando a marca faz uma coisa que a gente estava esperando há tanto tempo e realmente faz uma atualização numa moto tão legal. Parabéns à Kawasaki, gostei.